Aí vem ela com vocês, uma velha conhecida, Jack Tequila Amém nós deixes que eu tenho medo, não vamos para a cor, porque olha tudo tudo bem clusters, deiggly ealoniza o знаете o início, vai gastando a dia, bora não muito. Quando eu procurava eu chegar com uns insultos na altura Eu vou ficar com o Jack Se é que o Jack vai pra lá E se não for, já foi Que no monte seu desejo segue rumo Caixa, bumbum, sexo Saudade da rapada do mundo Seu nome é Jack, Jack e o tequila O Jack é limita e eu tequila Eu quero mix, mix O Jack foi nascer numa cabane noa, noa Eu sou do Tati, na pele, na boa Eu gosto de zoar, duas filhas na canoa O cumpro pra te ver, é leite de lior É que uma mina tão bonita que enjoa Enjoa de vertigem, viagem de avião Alito de virgem, dois olhos de amêndoas Macaca dela, macaca, casela Linda toda, toda linda ela Toda a beleza, se reconhece é nela Jack e o tequila, boca, corre água Égua, língua, língua, minha mágoa Alô, 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 W Brasil É Alô, alô, W Brasil Carioca, cario, aí Jacarezinho Avião Jacarezinho Avião Cuidado com o disco voador Tira essa escada daí Essa escada pra ficar de fora Eu vou chamar o síndico Tim Maia Tim Maia Meu amigo Tim Maia Meu amigo Tim Maia Tim Maia Meu amigo Tim Maia Se o nome é Jack, Jack ou tequila Se o nome é Jack, Jack ou tequila Se o nome é Jack, Jack ou tequila Pra acabar Onde é Jack, Jack ou tequila Tequila